Olha só aqui, cheio de herbívoros para eu degustar. Tô vendo pelo menos uns 5 Teresinas, tem uns 2 paras, um trike lá do outro lado, e tem um para correndo em alta velocidade lá longe. Cara, já tá 2 quilômetros daqui. Beleza, eu tô aqui como um Tiranossauro Rex completamente adulto. Eu ainda não tô com muita fome, eu tô ficando com fome, como vocês podem ver aqui, ó. Ó, 83%. Descei de um pouquinho também, até vou tomar água aqui, aproveitar. Ó, eu poderia tentar pegar um deles, pra eu já ter uma carcaça. Só que é complicado aí, cheio de carnívoros. Eu sei que eu sou o Tiranossauro Rex, provavelmente uma mordida naquele pequeno ali, ó, Teresina. Eu já conseguiria pegar carcaça, mas mesmo assim é bem arriscado. Ainda mais no meio de uma manada. É complexo. Eu posso tentar também perseguir aquele para que correu pra lá. Não sei. Por enquanto eu vou ficar aqui observando e vou pensar em alguma estratégia. Vou ficar bem na manha aqui, sorrateiramente silencioso. Embora, né, eles já saibam que eu tô aqui, então tipo camuflagem não existe mais. Você não viu nada. E o Tiranossauro Rex tá atravessando ali nadando, ó. Indo pra junto da manada, boa ideia. Estratégia, galera. Já tão tudo ficando juntinho pra quando eu atacar, né, eu sofrer mais no caso. É. Tem alguns Teresina se aproximando pra cá. Olha só. Agora é a nossa chance. Ó, já desceu ali um pouquinho. Será que a gente vai lutar contra eles e sair vitoriosos? Tem alguma coisa aqui atrás, não? O cara tá olhando pra mim. Ai, ai. E agora? O que a gente faz? Tem um pequenininho ali. Olha ali o pequenininho. Dá pra tentar pegar um pequeno, né? Mas coitado, ele tem muita vida pela frente. Ó, tem uma fêmea aqui, ó. Opa, opa. Ó, tá chegando aqui atrás. Ih, pra onde ela tá indo? Ó, os caras vindo pra cima de mim. Que que é isso? Eu tô aqui no meu canto. Ainda nem ataquei. Nem fiz grunhido nenhum. Ó, me cercaram agora. Ó, como é que é? Os caras me cercaram aqui. Um momento, amigo. Fala o que você quer de uma vez. Tá todo mundo se aproximando. Eu tô ficando com medo agora, sério. Olha isso, me cercaram aqui. Eu tava parado, vindo é boa. Ó, olhando ali, tá se aproximando. Eles tão tomando mais distância. Bem segura. Ó, tão indo bem, galera. Eles sabem o que tão fazendo. Eu só não entendi essa formação deles aí pra tentar me atacar. Mas eu vou indo aqui, vou seguir. Eles vão me levar pra longe, eu tô vendo. Foi, 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 foi. Aí, aí, vou pegar. Peguei, peguei. Toma. Já era. Já era. Aí, já era. Vou pegar, vou pegar. Aí, vou derrubar. Vou derrubar. Cai, bicho. Aí, caiu, 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 caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Ó, caiu. Ó, caiu. Caraca, velho. Quase que eles me eliminaram. E tá o teire aqui, ó. O outro já correu pra lá. Isso, vai embora. Sai daqui. Já tô com a carcaça de vocês. Com um de vocês, ó. Isso, pedi o socorro. Tá indo. Vazou. Beleza. E caraca, eu andei muito, velho. Eu andei muito. Eles tão muito pra lá agora. Bem longe. Eu tô vendo um, aliás, daqui, ó. Ah, galera. Sério. Quase que a gente foi pro brejo agora. Até vou comer aqui. Rapidão. Os caras não estavam parando. Vamos devorar aqui. Ó, tão gritando agora. Eu sou inevitável. Isso, vão embora. Vou até dar um grito de vitória aqui, ó. Pronto. Eita, eu gritando muito. Ué? Ó, tô ameaçando outra coisa. Tem outro bicho lá. Ih, rapaz. Será que chegou outro predador? Tô escutando eles gritarem. Mas, ué? O bando foi embora? Eles estavam pra lá? Então tá, né? Fazer o quê? Bom, agora eu vou deitar aqui e me recuperar. Ficar já preparado pra caso... Ó, tão gritando bastante. Ficar preparado pra caso vim algum predador tentar tomar nossa carcaça. Eu ainda tô muito machucado, mas... Sem problemas. Vamos ficar por aqui recuperando ainda. Até vou olhar aqui, ó. Vamos ver. Ó, 100%, 100%. Ok. Beleza. Vamos ficar aqui deitadão. Daqui a pouco a gente toma água e já era. Eu estava observando aqui e eu acho que, de fato, aquele grande grupo que tava lá na ilha foram embora. Porque, tipo, eu já não tô escutando mais nada. Eu só escuto um monte de grito de terem pra lá, ó. De certo, eles migraram quando estavam me expulsando. Me cercando. Tentando me devorar. Esses três dinossauros carnívoros é fogo, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Pelo menos a gente conseguiu caçar um aqui. Agora a gente já tá mais recuperadinho. Eu ainda tenho que me alimentar um pouco. Essa carcaça aqui, acredito eu, que vá demorar um pouquinho, mas... Tudo bem, né? Não tem problema. Eu também escutei um espinossauro muito baixinho, bem pra lá. Eu acho que ele pode estar subindo o rio ou descendo. Depende pro ângulo que você tá tentando direcionar aqui. Eu acho que é descendo, né? Se aqui pra cima é pra baixo. Sei lá. Tô todo enrolado, não sei. Mas enfim. O espino pode estar vindo pra cá. O grito dele veio de lá, ó. Legal! Bem louco! Caraca, tô ouvindo agora até um chantungossauro. Tá mó galera pra lá. Eu escutei um traico, um chantunga. Tem o espino, mas o espino tava pra lá, no caso, né? E também os terezinossauros. Vou dar um grito, ó. Tá bem baixinho. Vamos ver. Ó. Esse aí parecia ser um parafilhote. Agora o chant gritou. Tem uma galera pra lá. De fato, eles migraram. Na moral, tá cheio de bicho. Como é impressionante, cara. 3h28 da manhã. A carcaça do tere já acabou. E olha o que que eu encontrei aqui, ó. É a manada, velho. Dois parasauros, um triceratops, um chantungossauros. Eu falei? Tão bem aqui na nossa frente, ó. Vou mandar amizade. Ô, me ameaçou. Sabe daqui, meu. Que isso? Amigo, amigo. Ó, tão tudo passando aqui. Não dá mais uma amizade, ó. Caraca, eu poderia segui-los. Eu não vou atacar eles, porque eu não tô com fome. Então não faz sentido eu querer pegá-los. Eles tão voltando agora pra lá. Ó o outro passando aqui, ó. Amizade, amizade. Ó, o cara não deu nem bola pra mim. Eu te odeio. Tá bom, né? Não sou mais um predador de respeito. Ó, um pediu socorro. Calma, não vou atacar ninguém. Bem, eu vou migrar aqui então. Vamos andando pra ver se eu consigo chegar em algum localzinho diferente. Eu até poderia seguir eles e depois caçá-los, mas eu já taquei terror demais pros coitados. Vamos indo aqui. Não sei, né? Só vou seguindo o fluxo da vida. Eles tão gritando, ó. Bastante. Já está de dia agora. Eu acabei voltando um pouquinho e seguindo o rio. Talvez eu tenha mais sorte vindo por aqui do que indo pro meio da floresta, pro meio da ilha, no caso. Eu vou seguindo aqui bem na manha. Bem calmo. Também costeando é bom de poder enxergar. Vai que passa algum herbívoro ou outra coisa aqui do lado. Tipo, geralmente eles andam bem ali mesmo. A gente já pode pegar. Ah, e também tem aquele espinossauro que a gente escutou, que era por aqui. Mas a essa hora acredito eu que ele já tenha ido embora, não sei. Porque já passou uma noite inteira. Não acho que ele deva estar por aqui ainda. Vou dar um grito. Vamos ver se algum T-rex responde. Não, silêncio. O ruim é que isso aí vai afastar predador pequeno e herbívoro, né? Então, galera. Não é que de fato tinha o espinossauro mesmo? E ele está ali já me ameaçando. E eu estou indo contra ele, né? Sem medo nenhum. Vou dar amizade. Eu não vou atacar ele porque... Se bem que parece que ele vai me atacar, velho. Já está em posição do e-bot. Amigo, espino. Amigo. Calma. Ah, não. Está vindo. Caraca, pinto. Que isso? O cara está vindo, velho. Opa, gira, gira, gira. Aí. Acertei? Aí, ó. Consegui dar uma dupla mordida. Perfeito. Vou atacar de novo. Toma. Mais uma dupla mordida. Acho que eu acertei. Caraca, já estou com três sagramentos. Mas está ameaçando. Bom, aproveita, aproveita. Aí. Aproveitar que ele ameaçou. E é um espino macho. Agora que eu ouvi os detalhes. Não, não. Calma, irmão. Não é assim. Vamos mais uma. Caraca, velho. Eu vou falecer, meu. Estou com três sagramentos. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar um pouquinho. Ele está ferido agora. Então vamos aproveitar uma brecha e daí a gente vai. Ele deve estar com três sagramentos também. Já tomou várias mordidas. Aí, ó. Bora, 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 bora. Aí, acertei. Consegui acertar. Vamos dar uma dupla mordida aqui. Caraca, velho. Será que ele errou? Não sei se ele me acertou agora. Aí. Pegou. Aí, consegui. Nossa. Tudo bem que eu fiquei, na verdade, com três. Pela três, na verdade, né? Mas o problema é que a gente está com três sagramentos. Pronto. Deitei. Caraca, foi tenso. Foi tenso. Muito bem. Vou ficar aqui deitado agora, me recuperando. Observando em volta. Eu não queria pegar esse espino, na verdade. Mas como ele veio pra cima de mim. Então a gente teve que lutar. Não teve jeito. Agora eu vou ter que ficar aqui. Com essa carcaça. Mas tudo bem. Vou ficar deitadão e recuperando. Deixa eu ver que horário que está aqui. Vamos ver. É uma hora. Eu estou com nove de sagramento. Não é muito. Olha. Um giga acabou de gritar. E outro giga respondeu pra lá. Ó. Respondeu de novo. Ih, rapaz. Está cheio de giga lotossauro aqui. Não creio nisso. Eu só espero que eles não venham pra cá. Talvez eles possam ter escutado o grito do espinossauro, né? Um tempo atrás. Doze segundos depois. Ai, que isso, cara? Eita, nossa. Apareceu um giga aqui do nada. Opa, desculpa, desculpa. Pode pegar, pode pegar. O cara veio a toda velocidade, velho. Pra cima de mim. Que isso. Opa, opa. Deixa eu deitar aqui. Pronto, me afastei. Ele está ali, ó. Agora ele está comendo a carcaça do espino. Nossa, que susto. Eu estava olhando pro lado, bem tranquilo. E do nada veio o giga a toda velocidade. Ó, ele está gritando. Está chamando o companheiro dele que a gente escutou agora há pouco. Ainda bem que eu estou com um sangramento. Eu até poderia lutar pela carcaça. Se eu não estivesse com tela A4. E sangrando ainda. Mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver aqui, ó. 3,5. Tá. Ele está mandando amizade pra alguém. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Estou indo pra lá ainda. Vou ficar deitadão aqui, bem em silêncio. Olha lá o outro giganotossauro chegando. Está vindo. Ali no meio do mato. Agachadinho. Será que... Será que eles são amigos? Ou não? Ó, um está agachado e o outro está meio em pé ali. Ué. Ah, não. Sou amigo sim. Estava zoando, eu acho. Ó, o outro ali, ó. Ó, está se comunicando. Ai, ai, ai. Não, um está olhando pro outro, véi. Tá, pelo menos eles deitaram. A carcaça de espino dura bastante. Ainda mais o adulto. Então, por enquanto, eu estou tranquilo. Ó, o cara se aproximando aqui, ó. Que isso? Ah, ele mandou amizade. Beleza. Nossa, eu achei que o cara ia me eliminar agora. Chegou bem na manha. Vou mandar mais uma amizade só pra, né, certificar que está tudo ok. Está tudo certo. Agora eu já estou com 0,5 de sangramento, como vocês podem ver aqui, ó. Vou me levantar daqui a pouquinho e já vou sair correndo. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e divertido. Eles ainda nem conseguiram terminar com a carcaça. Então, com certeza, eu vou sair livre daqui e feliz. Só esperar o sangramento passar e eu já me levanto e saio correndo. Mas eles estão se comunicando ali entre si. Aparentemente, eles estão tentando entrar em algum consenso aí. Será que eles vão me atacar depois? Será que vai ficar de boa? Um se levantou ali agora. Aí, ó. O sangramento passou. E eu vou vazar. Valeu, falou. Bom, galera, então é isso. Muito obrigado. Vou até correr aqui, ó. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Valeu aí, Giga. Abração. 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 E tchau. Legenda Adriana Zanotto